Começa hoje uma nova etapa de distribuição de vacinas em todas as regiões do Brasil. O repórter Tiago Pimenta está ao vivo no Rio de Janeiro com essas informações pra gente. Tiago, bom dia pra você. Quantas doses vão ser entregues? Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. O Ministério da Saúde vai distribuir ao todo 1 milhão 975 mil e 410 doses da vacina contra o coronavírus nas cinco regiões do país. Os voos com as vacinas começaram a sair na noite de ontem de Guarulhos, em São Paulo, onde fica o Centro de Distribuição Logística do Ministério da Saúde. A entrega será feita ainda hoje. Belo Horizonte é a cidade que vai receber o maior lote com 285 mil e 200 unidades. O Rio de Janeiro está em segundo lugar com 249 mil e 200 doses. E o Ministério da Saúde informou também que vai enviar reforços para atender os índios Yanomami. As equipes vão atender cerca de 500 indígenas no norte de Roraima com apoio à vacinação, testagens para a Covid e também no acompanhamento de crianças, gestantes e idosos. Além da vacinação, o Ministério da Saúde informou que reforçou as ações de treinamento dos laboratórios centrais de saúde pública nos 26 estados e também no Distrito Federal para otimizar a testagem para a Covid-19. Entre março do ano passado e fevereiro deste ano, esses laboratórios receberam 15 milhões de testes RT-PCR. Renata, eu volto com você. Muito obrigada pelas suas informações, Thiago.